O anúncio do novo secretariado foi feito na Câmara de Vereadores. Sem demora, Padre Valmir Lima apresentou os 29 nomes que vão compor a administração do município de Picos daqui pra frente. Assume as secretarias de governo José Venâncio de Souza Filho, chefia de gabinete Francivaldo Barbosa, educação Rosilene Monteiro, saúde continua interinamente Conceição Portela, agricultura e abastecimento José Antônio de Souza, obras, habitação e urbanismo o vereador Iata Anderson Rodrigues, meio ambiente e recursos hídricos continua o secretário Glauber Silva, planejamento, avaliação e orçamento também continua o Neide Rocha, na administração ficou Filomeno Portela, turismo e desenvolvimento econômico e tecnológico, Cláudio Galeno, na finanças Edengardes, serviços públicos Elisomar de Carvalho, trabalho e ação social Glória Sanders, esporte o vereador José Arimatea Umaté, na cultura José Antônio Monteiro Neto, procurador-geral do município João Deusdete de Carvalho, tesoureiro municipal Ranieri Dantas, assumem as coordenadorias da juventude Diego Plínio, Ícaro Santana e Fábio Borges, comunicação Maria Santana, departamento de trânsito vereador Manuel Vieira, defesa civil continua Oliveiro Antônio da Luz, habitação Cláudia Mônica, cajocultura Antônio José, limpeza pública Juraci José da Luz, direitos humanos e livre orientação sexual, também continua Giovana Cardoso, obras Valdemar Santos, ouvidoria do município Francisco Zacarias Teixeira, presidente da comissão permanente de licitação, Ícara Lima e Silva, e controladoria geral do município, Wilton Dantas Neiva. A gente confirmou o secretariado, ao mesmo tempo já, dando um sinal para eles que o nosso tempo será de trabalho, para que na segunda já possamos estar aí trabalhando, recuperando o tempo que porventura ficou aí a desejar, e o mutirão será esse, o ritmo será esse, do primeiro ao último dia de 31 de dezembro de 2016, é trabalho, trabalho. Os novos secretários já traçaram ações imediatas como o mutirão de limpeza nos bairros, que será realizado pela Secretaria de Obras. Primeiro dizer assim, não é uma aventura, eu já sou vereador por três mandatos, já assumi aqui no município de Picos a Secretaria de Cultura por dois anos, a Secretaria de Planejamento, é um desafio, como você disse, é um desafio onde a gente tem a oportunidade de contribuir efetivamente com o município. A função de vereador é uma função muito do falar, muito do cobrar, muito do fiscalizar, e sentado na cadeira de obras, eu vou estar do outro lado da mesa, vou estar do lado em que eu possa efetivamente, ao lado das ideias do prefeito, do prefeito Padre Valmir, contribuir. Mesmo depois de muita especulação, a enfermeira Conceição Portela continua à frente da Secretaria de Saúde. O cargo, segundo o prefeito, continua sendo ocupado de forma provisória. Mais uma vez, eu agradeço o Padre Valmir por essa iniciativa, por ter confiado no meu trabalho e valorizar também a forma como eu estava também na Secretaria, de forma interina, hoje já está fazendo cinco meses, entrei por um período curto, a pedido do prefeito Kleber, e ele avaliou o meu trabalho e pediu que eu continuasse. Então, eu acho que esse é o papel do profissional de saúde, é servir ao município, é servir à coletividade. E eu acho que a melhor forma é trabalhar dentro do serviço público, porque a gente contempla toda a população e todas as ações e serviços. Na Secretaria de Educação que Padre Valmir passou, assume Rosilene Monteiro, que garantiu dar continuidade aos trabalhos realizados pelo novo prefeito. Eu estou tranquila, logicamente isso não quer dizer que diminua a minha responsabilidade, mas a gente vai dar continuidade. Por enquanto, a gente vai ficar com a mesma equipe, vai trabalhar nas escolas como a gente vinha trabalhando. Tem a questão desse concurso aí que vai vir posteriormente. Então, são coisas que a gente vai se adequando no dia a dia, com muita conversa, com muita seriedade, muita preocupação. Então, a gente vai, do decorrer do dia a dia, a gente vai tentando se adequar da melhor forma possível.